Música Já chegámos aqui a Vrsovia Está mais frio do que hoje chove Mas... Agora não sei para onde é que vamos Nós já chegámos num hostel Porque são uma noite e O aspecto da coisa Vamos agora para a Old Town Para comermos alguma coisa E mais tarde vou fazer Um piercing Música 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 Finalmente vamos a postar no tipo de Polónia Música Estes aqui, croquetes Marcos E é... É uma vida típica com frutas E assim... Croquetes Está ketchup Está cream de cheese Está uma salada de Semira e mesmo É bom? É bom Maria? É muito bom! O meu fã é muito bom! O teu português está melhor! Obrigada Meshman! Isto é mesmo giro com as cozes. Estamos aqui à espera para fazer o piercing. É isto. Só que temos que esperar um bocado porque andam pessoas lá dentro e depois é que somos nós. Já fiz. Dá para ver que está vermelho. Eu acho que está mesmo fixe. Está mesmo como eu queria. Estamos a ir agora para o hotel. Mas amanhã há mais. Vamos fazer uma tour. Depois eu também mostro tudo. Mas estamos a falar para o caso. Estou sentindo bons e tal da noite. Já é outro dia. Estamos agora no eléctrico para ir-vos fazer uma tour pela Old Town. Esse dia ou não estivemos ontem, mas podemos saber mais da história. E agora estamos aqui. Eu acho que isto é uma chocolateria mesmo conhecida aqui e antiga. É uma comida tradicional daqui é que pisa no par. É boa boa. Vamos agora para uma cidade que se chama Praga. É tipo um bairro. Dizem que é mentira. Tenho aqui o bilhete. E acho que o eléctrico já está a chegar. Mas estou mesmo cansada. Estamos há dois dias a andar depois. Estou mesmo cansada. Esta é uma, meninas. Esta é uma. O que é que está o homem aqui com uma cara de pesca? Do nada. Já estamos a voltar. Não é? Estamos a voltar. E o vídeo vai ficar por aqui porque a Maria é feia. Mas pronto, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. E é tudo bem.